Olha, ainda hoje, parabéns pra você Corinthians, parabéns pra você Alexandre Pato, os gols que fizeram e a festa da Fiel. Mas antes, em menos de um minuto, vamos mostrar a diferença entre os dois times. Aí ninguém aparece, agora sim abre o Carlos Eduardo. E nesse bom lance então ele vai levando, Carlos Eduardo, chega o Flamengo, Elias, tirou o Gil, na sequência o Douglas. A bola vai pro alto, o Gil é quem faz o corte por cima. Ralf, a tabelinha pelo alto ali de cabeça, Ralf e Guerreiro, Ralf, Douglas, que participa do lance, o Fábio Santos. Guerreiro, Fábio Santos, Ralf, tudo de primeira, Romarinho, Fábio Santos, Romarinho, a torcida gosta. Toca fácil o Corinthians, Ralf, lá pro Alexandre Pato, aí o sol atrapalhou.